Não é um livro de vingança, nem um livro polêmico. O que é Memórias das Trevas? É a narrativa objetiva, detalhada, fundamentada, de um confronto de um jornalista que preservava, acima de tudo, a sua liberdade de informar e opinar contra um tirano que representava, na época, os interesses da ditadura militar na Bahia. Muita gente hoje diz, mas você devia se esquecer disso, isso já se falou tanto disso, não, de jeito nenhum. Um livro dessa importância na vida de um jornalista profissional não pode ser esquecido nunca. E até o fim da vida, o penagiaço valorizará essencialmente essa fascinante experiência documentada nesse livro Memórias das Trevas. Não tenho a menor dúvida, não tem nada que esquecer. Pouca gente, na época, teria a coragem e o desassombro que o Pena de Aço teve de escrever aquele livro fundamental para a compreensão dos processos de relação entre a imprensa que se quer democrática, livre e corajosa contra um tirano cruel, um perseguidor sistemático que infelicitou a Bahia durante 50 anos. Deus.